O Dás se pronunciou sob a teta do Rodrigo Baltar e o Lil Vinicinho. Aonde tem o Lil Vinicinho, eu sou a favor de quem tá atacando ele. Qual a interação que o Rodrigo Baltar teria com o Lil Vinicinho, cara? São coisas completamente diferentes. São conteúdos completamente diferentes do outro. O Baltar caiu no bait do Lil Vinicinho. É porque o Lil Vinicinho, a galera não entendeu o modelo ainda. Tipo assim, ah, digamos que amanhã o Roberto Carlos morre. O cantor. Aí o Lil Vinicinho vai pegar um terno branco e vai começar a dançar. Com a música de Roberto Carlos de fundo, entendeu? Os caras vão levar ele a sério. Não é pra levar o Lil Vinicinho a sério, mano. Do nada. O que pode falar? Meus sonhos aí. Ui? Achei que fosse aqui. É o Bolsonaro? Eu ia, hein? Depois disso, eu pensei em pegar as crianças e mudar pra lua. O sonho do Renan aí. Caralho, a casa. Zé, que estamos saindo. Caralho, a casa. Eu tava assistindo. É assim que tu abre o grupo do Fábio Júnior, moleque. É a mesma coisa. Vários gore. É gente negro esquartejado. Sim. Eu te amo. A mulher nem respondeu, mano. Não fale assim com a sua irmã. É só ela não entrar no meu quarto, Matt. Ei, eu sou o seu pai. Eu não sou o Matt. Por que ela tá chorando? Porque você sempre vai matar a aula com ela. Se é meu filho... Olha, eu não tenho tempo pra isso. Vai pegar suas coisas. Era só um na cara, filho. E ele quebrou o meu dedo. Vai. Nós já vamos descer. Caralho. Certo. Sem autoridade nenhuma. Se você tem uma namorada, certo? Como se você se importasse. Você está matando a aula. Sim, eu me importo. Entra aí no carro. Vamos sair. Agora. Sem moral nenhuma. Zero moral games. Vou botar o cinto, né? Vai que explode o carro. Tem que estar de cinto. Você vai? Caralho. Família toda fodida, mano. Que maluco gosta, mano. Se é que entre no carro agora mesmo. Dá até pra ver meu osso. Cala a boca. Ei. Tem irmão aí assim, chat? Eu soube. É a voz do Sukuna. Turbulência é inevitável. Quando todo mundo foge do fogo, você corre até ele. Calma. Você está investindo em... E o Rui correndo pra minha casa em chamas. O homem que você é agora. Eu te conheço. Você não foge de um desafio. Você o enfrenta. Você encara em certeza os riscos para dar a Catherine tudo o que ela sempre sonhou. Você faz as pessoas se sentirem bem mesmo, perdendo 3 milhões de euros em 24 horas. Vai ter que perguntar pra ele. Olha o jogo do Tigrão. Pega. É como pegar um peixe. Você usa uma bela minhoca e joga o anzol e... Você mente. É bem fácil. Ué, homem mente? Não precisa ver isso não, hein? Eu não mento não. Cala a boca. Eu não falei com você, Zeke. E agora está falando. Ei, já chega. Eu dava um soco na cara dela. Tem uma bomba sob o seu assento. Ela foi acionada quando você se sentou. Se você... Foda-se. Valeu meu nome, Abre. Sem tempo, irmão. O cara não quer atender o cara que está botando a vida dos filhos dele em risco. Aí vai ver um HD que está ali embaixo. Foda-se. Pai. Tô doidinho, filho. Ninguém. O cara não atende o maluco, velho. Eu já tinha explodido o carro dele só pra rir. O que você fez, Matt? E mulher ligando. Seja o que for, eu sinto muito. Eu disse que tô de olho em você. Ah, maluco chatão também. Meu Deus, você acabou de bater na namorada do Zeke. Qual que é o seu problema? Você é louco? Eu disse que eles estavam matando o aula. O cara ligou e falou que tem uma bomba embaixo do carro. Se a gente pedir ajuda, ela vai explodir. E a moleque então saiu. Ele pode sair do carro. Não! Não, 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 não. Não! Eu preciso falar com a minha esposa agora. Ela está com o advogado para o divórcio. Ih! Você não tem tempo pra ela, Matt. Poxa, o cara... Poxa, ele trabalha. Caramba! Ai, não passa tempo comigo. Você passa tempo demais trabalhando. Ai, meu Deus. Como meu marido é ruim. Se eu não fui o bastante, então... Me perdoe. Eu sinto muito. Será que ela já está dando pra outro chat? Vai ficar tudo bem, pai. Vai sim. Vai sim, com certeza. Vai ter filha dela pra cidade toda. Homem não mente. Pra eles? Não. O que tem na caixa, Matt? Meu passaporte, alguns itens pessoais e 50 mil euros. Heather, me ligue quando sair. Vou esperar do lado. Só uma cinquantinha? Não foi o que você disse. Eu dou as instruções. Ela faz isso e fica livre? Me dá a sua palavra? Claro. Ah, confia. Heather, há um homem sempre. Seguro e escondido no deserto. 208 milhões de euros para uma emergência. Chegamos. Paciência, Matt. Não era só pular a janela? Não porque vai fazer a diferença de peso quando ele sair do banco. E aí explode. Assim que eu confirmar a autorização, você terá tudo. todo o dinheiro que você quiser. 208 milhões de euros. Vai nos deixar ir embora. Quase um trilhão de reais. Só me diga onde quero ir. Eu fiz o que você queria. Papai. Dez. Por que o cara tá parado lá ainda, mano? O cara é burro também, velho. Oito. Pai, o que você tá fazendo? Sete. Seis. Porra, vai acertado ali? Pai, não faça isso. Cinco. Por favor. Caralho. Caralho. Cara, porra. Tá maluco? Caralho, supino comendo pilha. Você tá louco? Vai morrer? Pode morder isso não, filho. Tá maluco? O cara com um sniper ali na frente dele. Ela tá sangrando. Ajuda. Socorro. Alguém aí. Oh, meu Deus. Espera. A atuação de bilhões. Como você está, querida? Boa, Roberto. Tranquilando. Teus socorristas, vamos... Pai, eu não vou te deixar. Eu já teria saído há muito tempo. Se você ficar, eu fico. Obrigado. Como é que ela sabe a frequência da polícia? Matt. Oi, Matt. Desculpe por... Eu deveria ter sido presente. Cortou. Ele é de ser o caralho. Pode dormir. Acabe com isso. Vamos logo. Acabe com isso. Dá frio, né? Eu escolho o endereço. Não você. Ih, fudeu. Olha o Twitter. Os caras atacando pedra na polícia. Tomam um tiro de doze na cabeça. Aí fala que é estudante aí, ó. Agora, dirija. É um velho. Olha o que eu disse. Incrível como é que ele despistou a polícia, né? A prisão não é lugar para um homem como eu. Escuta aqui. Eu te dei dezoito anos da minha vida. Caralho, dezoito anos da minha vida. Tudo isso foi inevitável. Era só o cara pulando o carro. Pare! E explodiu o outro. Pare! Pare! Seja aí, ferrão. O cara caiu de costas, ferrão. O cara caiu de costas, ferrão. O nome de vocês é todo doido, hein? Me corrijam. Em A, diferente. Pergunte ao Renan, vulgo calvo manso, o porquê dele gostar tanto de estudar. Porque é bom, né? Estudar é bom. Estudar é bom. Estudar é excelente. É isso. Então pode tomar um chatezinho aí. Você estuda? Eu? Estudei muito, já fiz faculdade. Faz anos que eu acabei, faz anos. Não. Mas acho que nem... Preciso estudar o chate. Segui. Pronto, agora eu posso dormir em paz. Então, eu vou dormir em paz. E aí, eu vou dormir em paz. E aí, eu vou dormir em paz.